Bom dia pessoal, a paz de Deus aí a todos, fazendo aqui um vlogzinho para vocês, para mostrar a minha rotina em dia de tratamento. São 7 horas agora, eu acordei às 6 horas, tomei um suco e um lanche, tá certo? Comi um lanche da MEC, aqueles lanchezinhos pequenos, né? Para não ir em jejum, porque a última vez eu passei mal, aí fiquei com medo agora, né? Porque antes de entrar na clínica, a gente tem de tomar um comprimido. Então eu fiquei com medo de passar mal novamente, mas aí eu vou estar, aí me arrumei, me vesti e vou agora para pegar o carro, né? O berço já está aqui na frente e vou estar mostrando o passo a passo de vocês, né? Estou aqui na cadeira de rodas, como vocês podem ver, deixa eu ver se dá para ver aqui bem. Então, deixa eu mostrar aqui, olha, dá para ver, certo? E vou estar mostrando aqui o passo a passo para vocês, esse vlogzinho rápido para vocês estarem me acompanhando mais de perto, tá bom? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, vamos para mais um dia de luta. Vamos mais um dia, ué! Vamos mais um dia, vamos para mais um dia. Paciência! Pronto! Vamos lá para mais um dia de luta. Uau! Cheguei agora aqui na clínica, né? Aí outra luta para descer aqui do carro, tá certo? Mas eu vou estar mostrando tudo para vocês, passo a passo. Pessoal, estamos agora aqui na clínica para a quinta troca de gesso, tá bom? Depois irei estar mostrando o resultado para vocês. Pessoal, e finalizei, né? Mais uma troca de gesso, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? Agradecer a todos, agradecer a Deus por mais uma vitória, né? E vamos para as próximas. Gesso novo, agora vamos pintar, tá bom? Deus abençoe a paz e Deus a todos.